Você saiu antes de ter aquele racha de uma galera ganhar meio milhão e a outra ficar puta? Você saiu antes disso? Na verdade, já tinha meio que um racha lá, porque tinha gente que ganhava bem mais e eu era que ganhava... Stupidamente mais. Sim, foi uma história bizarra. Eu acho que é uma mentalidade burra, porque nos Estados Unidos você vê o elenco do Friends. Porra, todo mundo ganha um valor que é uma equipe, né? Então os caras terminaram, todo mundo ganhando um milhão por episódio, todo mundo feliz, todo mundo se amando e tal, e ali meio que se criou essa gangorra, porque você fala, mano, nós estamos trabalhando igual e eu estou ganhando... É foda isso, né? Não, isso é estratégico, cara. Porque assim, cada um... Porque aí acontece, se todo mundo ganha igual, aí você fortalece muito a equipe e a equipe chega junto e pressiona o chefe e o patrão aqui dentro do dia para ganhar mais. É justamente para gerar esse atrito já de... Olha, porque... Você vê, né, rapaz? É um mundo muito louco, né, Jato? É um mundo muito louco aqui o bagulho.